A Arquidiocese de Belo Horizonte e a Defensoria Pública de Minas Gerais realizam com outras entidades uma ação para beneficiar pessoas em situação de rua. A iniciativa acontece há oito anos e serve para lembrar o Dia Mundial dos Pobres. Acolher e amparar as pessoas em situação de rua que vivem na capital mineira. A ação vai acontecer no dia 14 de novembro. Vários serviços serão ofertados nesse dia, além da orientação jurídica, oferecida pela Defensoria Pública, também vamos ter o acolhimento psicossocial, o banho para eles através de um projeto social, a oferta de roupas. A Arquidiocese de Belo Horizonte e a Defensoria Pública de Minas Gerais já iniciaram os trabalhos com uma campanha para arrecadar donativos. Todos podem contribuir com itens de higiene pessoal, roupas e calçados. Todas essas doações podem ser entregues aqui na Rua Lemparaíba, número 208, bairro Lagoinha, que é o Vicariato Episcopal para Ação Social e também nas unidades da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Os dados reforçam a importância da solidariedade com os mais necessitados. Em Belo Horizonte, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, existem cerca de 12 mil pessoas em situação de rua. Gente que enfrenta as dificuldades das ruas e valoriza esse tipo de assistência. Aqui eu tenho acesso a roupas, a alimento, a uma assistência médica, a uma assistência jurídica, a uma assistência social. É um lugar de acolhimento mesmo, de amor. A oração do pobre eleva-se a Deus é o lema escolhido pelo Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres deste ano. O pontífice ressalta a força da oração dos humildes e incentiva a realização de obras concretas para ajudar os necessitados. Deus atende e nós também podemos contribuir para que o pobre tenha parte da sua dignidade de vida sendo atendida por cada um de nós.